Olá, bem-vindos, bem-vindas! Vamos começar o ano de 2019 a toda! Toda segunda e toda quinta volto a colocar as nossas aulinhas do DricaTV aqui no meu canal. Então, se você não se inscreveu, inscreva-se, clica ali no sininho para você receber todas as notificações. Hoje eu quero mostrar para vocês os meus porquinhos. Estamos entrando em 2019, o ano do porquinho. E eu quero mostrar para vocês uma peça muito fácil, muito gostosa de fazer para vocês usarem aí na cozinha de vocês. Aqui eu estou usando um vidro de conserva, para a gente colocar bolachinha, balinha. Então, eu fiz a minha porquinha, fiz o meu porquinho e hoje eu quero ensinar essa cabecinha do porquinho para vocês, tá? Muito simples, o molde vai estar aqui abaixo do vídeo, como sempre, tá? Ah, deixa eu mudar aqui também, senão vocês não vão ver. Então, bem-vindos a 2019, ó! Força total, muitas novidades aqui no meu canal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, então, duas aulas por semana, não percam. Todas gratuitas aqui no canal do YouTube, então, não percam, tá bom? Estou fazendo com muito carinho, ó. Está dando um trabalhão, mas está saindo, está ficando muito legal. Eu vou usar dois tecidos, direito com direito, né? Não reparem que meus moldes eu invento assim, depois eu passo a limpo. Vou riscar em volta de todo ele, tá? Tanto aqui o rostinho quanto o focinho, tá? Vou abrir aqui, deixa eu pegar uma caneta. Vou abrir aqui, ó. Eu costuro em toda a volta na linha, tá? Costuro na linha e abro aqui, ó. Aqui no focinho também eu costuro em toda a volta e deixo aberto aqui no meio. Porque eu vou desvirar e eles vão ficar tapadinhos, então, não vai aparecer. Tá bom? Então, está aqui molde. Aí, o meu focinho, ó, eu já costurei, desvirei, tá? Ó, e já coloquei dois botõezinhos aqui, ó. Tá? Eu peguei uns mini botões que eu tinha. Se não tiver, pode, você pode fazer um xizinho com linha de pês-ponto. Você pode colocar uma miçanguinha, outro botão. Aí, vai a sua criatividade. Aqui eu fiz o rostinho também, costurei, desvirei. Coloquei plumante, tá? E aqui onde eu abri, ó, vai aqui onde vai o focinho. Tá bom? Fácil, né? Venho aqui, ó. Cola. Tá? Cola quente. Se não, quem não tiver cola quente, pode trabalhar aí com... É... Costurando a mão, tá? Tá vendo que já tá aparecendo o meu porquinho aqui. E para os olhos, eu vou colocar duas miçanguinhas pretas. Antes disso, eu gosto de usar, se vocês tiverem maquiagem aí na casa de vocês, sombras, tá? Não precisa ser essa gama toda aqui, mas sombras. É... Eu acho muito bacana você pegar uma sombra aqui um pouco mais... Deixa eu pegar essa aqui um pouco mais escura, ó. E fazer uns... Ó, dá uma... Dá uma sombreada nele, tá vendo, ó? Ele vai... Vai dar uma... Vamos dizer assim que a gente vai dar uma... Uma sujadinha nele, ó. A gente vai sujar um pouquinho o nosso porquinho. Tá? E fica muito bacana. Tu pode passar aqui no meio. Pode fazer aqui um... Um contorninho aqui, ó. Tá? Que dá um... Fica uma coisinha mais rústica. Fica bem... Bem bacana, tá? Eu já vou mostrar ali a... A minha porquinha. Tá? Então, eu quero passar pra vocês hoje aqui. Depois eu passo... Na próxima aulinha, eu vou passar as roupinhas dos... Dos vidrinhos aí pra vocês, tá? Então, hoje aqui, ó. Vocês já vão preparando os porquinhos de vocês. Aqui eu vou pegar linha de pipa preta. Pra colocar o olhinho. E... Deixa eu ver se eu tô com som. Tô com som. E vamos lá. Pra pregar o olhinho, aquele mesmo esquema de sempre. Duas pontas juntas. Aqui. Duas pontas juntas aqui. Coloco na minha agulha. Certo? Ó. E uma ponta tá fechada. Certo? Vou colocar aqui. Vou vir aqui. Posso vir pela frente, por trás? Tanto faz. Pela frente. Ó. Vou colocar um olho aqui. Eu nem me disse minha agulha passava a minha miçanga. Vamos na... Ah, passou. Segura aqui essa pontinha aqui, ó. Com o meu dedo. Ó. Tá vendo? Então, eu tô segurando aqui, ó. Passei na miçanga. Volto aqui atrás. Voltei, ó. E dou uma laçada. E dou uma laçada aqui, ó. Tá? Então, aqui, daí não fico com um nó. Volto aqui pro outro ladinho. Posso a minha miçanga aqui. E... Volto aqui pra trás. Dou uma puxadinha, ó. Volto aqui pra frente. Posso até passar novamente aqui dentro do olhinho. Certo? Isso caiu da agulha. Eu não vou passar aqui dentro novamente. Caiu da agulha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou puxar e vou amarrar. Pronto. Não dá de um jeito e dá do outro. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Vamos começar a fazer porquinhos esse ano. Tem bastante novidade. O canal aqui no DricaTV tá bombando. Temos muitas aulas, tá? Quem não viu ainda as outras aulas aí, acessa. Tem muita aula nesse canal. E eu vou começar a fazer. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Como eu fiz, ó. Eu fiz a minha... Olha, ficou uma graça. Minha porquinha. Fiz um vestidinho pra ela, tá? Estamos no vidro de conserva. E aqui eu fiz o meu... O meu porquinho. Tá bom? Aqui vocês já aprenderam fazer o rostinho. Deixa eu colocar aqui. Vocês aprenderam fazer já o rostinho do porquinho. A carinha, né? E na próxima dica, na dica de quinta-feira, eu já vou passar a metragem e as medidas das roupinhas ali nos vidros pra vocês. Tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Se vocês não se inscreveram ainda, inscreva-se no meu canal e aperte o sininho ali pra você tá recebendo todas as minhas dicas. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.